Eu tenho um entendimento do meu trabalho que parte de um interesse muito intuitivo meu pelo brutal, pelo cosmogônico, pelo tropical. Eu posso ser movimentado a pintar pelo impacto de uma figura mitológica muito forte, uma experiência que eu posso ter tido numa caminhada na floresta. Enfim, são inúmeras formas de experimentar a vida através de imagens, então com a pintura eu busco essa síntese. Eu preciso de temas fortes, eu preciso ser impactado por essas imagens fortes que criam outras imagens na nossa mente. Então, uma vez que eu tenho uma visão já, mesmo que meio nebulosa, mesmo que ainda no início do que eu vou pintar, eu vou direto para um rascunho que vai definir o esqueleto e pensar no que vai ser a forma estrutural da pintura que eu vou estar desenvolvendo por meses. Porque no meu trabalho, ele geralmente leva um tempo para ser elaborado pelo acúmulo de camadas que eu vou colocando na prática da pintura, assim como a composição que me permite ir além quando eu trabalho mais tempo. Uma vez eu tendo esse esqueleto, que geralmente seria a forma de um bicho, de um animal que se impõe, eu defino as extremidades dessa forma mais estrutural da pintura e trabalho com uma camada mais grossa de tinta. Essa área, vamos dizer assim, protagonista na pintura, a superfície é tratada de uma forma mais lisa e acaba apresentando um leve volume de alguns milímetros que avança na superfície da pintura. A sensação é quase que uma colagem, como se essa área da pintura tivesse sido colada ali. Isso me interessa, essa sutil diferença de tratamento da tela nos diferentes planos. Eu tenho um gosto por trabalhar em formatos grandes. Eu busco essa sensação de quando se está de frente para a pintura e ela tem uma proporção do corpo, ela é grande. A sensação de estar de frente para uma pintura em um formato grande cria uma imersão diferente. Quando eu vou buscar no mundo referências que me impulsionem à prática da pintura, eu vou ter a liberdade de beber, vamos dizer assim, de diversas fontes, né? O que há de misterioso nas civilizações antigas, isso me motiva também. Essas narrativas todas, elas me impulsionam aí para a pintura. Quando eu elaboro essas pinturas que são ricas em padronagens, principalmente nos corpos desses bichos, é ali que eu consigo trazer uma pintura que cria uma vibração numa certa área da pintura. E para mim é interessante quando o olho desliza. Em algum momento a experiência fica ali no olho no corpo do bicho, que tem aquele pattern. Aí depois você joga o olho para um plano de fundo que tem um landscape, ao mesmo tempo você volta e tem uma plantinha pequenininha nascendo, super detalhada. Então é isso, eu acredito que a minha pintura tem muito de um traço obsessivo da minha personalidade, que eu trago de uma forma positiva nessa síntese visual.